Filha, tá esperando seu pai, filha? É, meu amor. É, se esfregando no sapato dele. Ele tá trabalhando, meu amor. Filha. Micaela. Ele tá trabalhando, ele vai chegar mais tarde. É, vai chegar mais tarde. Tá bom, filho? Ele não chegou ainda. Tá bom? Ele só chega de noite. Tá bom? É, filha, só chega de noite. Tem que trabalhar pra comprar ração pra você, filha. É, porque você tá comendo muito. É, você tá comendo muito. Você come muito e seu pai tem que trabalhar pra poder comprar ração. É, filha. É, meu amor. Tá bom? De noite ele chega, tá? Fica triste, não. De noite ele chega, tá? Vai passar rapidinho. Mamãe também tá com saudade do papai. Tá bom? Oi, filha. Papai tá trabalhando. Oi, filha. Papai tá trabalhando. Ô, filha. Quer ela? Vem cá, filha. Ah, denguinha. Tá com saudade, meu amor do papaizinho.